E aí galera, tudo bem com vocês? Tamo aqui pra mais uma no Bota TCG e hoje nós vamos complementar o vídeo que saiu no começo dessa semana com a minha ideia, a minha tese, a minha lógica e meus palpites sobre a banlist que eu acredito que deve sair essa semana. Esse vídeo você provavelmente tá vendo na quarta-feira. Se não saiu ainda, matematicamente ainda é possível sair. Eu realmente não tenho ideia se eles estão soltando mais na segunda, mais na sexta, não sei. Mas as chances estão diminuindo disso acontecer. Mas de qualquer forma, vamos falar disso porque essa banlist uma hora ou outra vem, tá? E essas informações aqui devem estar contidas nessa banlist. O que eu vou falar hoje? Cards que devem ser alterados na lista, mas pra saírem da lista, né? Seja pra estarem disponíveis mais quantidade ou de fato voltar pro jogo, né? Então, isso é importante a gente saber por conta de financeiro, né? Se você antecipa um movimento desse, você pode se dar bem aí, comprando uma carta que tá barata, pegando pra de repente revender. Então, esse tipo de informação é importante por isso. E é muito importante que você deixe like, ok? Eu dei um soco no microfone, perdão. Mas só de você clicar na tela do vídeo aí, lá embaixo já vai aparecer o likezinho. Faz isso, inscreve no canal se você for novo por aqui. Caiu aqui de maluco? Tá saindo vídeo quase todo dia com bastante informação bacana de Yu-Gi-Oh! Na descrição tem várias informações também. E a gente tem a nossa parceria com a Dual Shop. A Dual Shop tá, o link tá aí na descrição. O cupom no mês, todo mês muda. E quando você usa o cupom, você ganha 5% de desconto. E ainda me ajuda pra caramba, nós vamos chegar em pré-venda aí. Vale a pena você usar esse cupom aí, que o cupom de janeiro é NOVO5, ok? E vamos lá, vamos falar de cards que devem ser alterados de uma forma positiva na lista. Vamos começar dos mais óbvios, vamos tirar eles do caminho. Vamos falar aqui do Unseen de Fairy Dragon. Unseen de Fairy Dragon tá banidão já tem um tempinho. E ele foi, teve uma errata, ele foi alterado o texto dele. Isso eventualmente acontece no Yu-Gi-Oh! Eles alteram o texto, relançam a carta. Enfim, aí ele, teoricamente, fica um pouco mais justo. No Unseen de Fairy Dragon não foi muito caso, tá? Porque se você não conhece o Unseen de Fairy Dragon, ele é um Syncro Set genericão. Isso é um problema nele. E ele tem dois efeitos. Ele fala que uma vez por turno, você pode fazer Special Summon de um level 4 ou menor da mão. E você não pode conduzir Battle Phase no turno que você faz isso. E o outro efeito dele é que ele fala que uma vez por turno, você pode destruir o máximo de Field Spells no campo. Se você fizer, você ganha mil de vida. E depois você pode adicionar uma Field Spell do deck com um nome diferente das que você destruiu. Eu tô quase certo disso. Tá, ó, no texto antigo nem fala isso. E aí ele mudou, foi relançado no Japão com contextos diferentes. Primeiro que agora ele fala que você só pode fazer um dos dois efeitos por turno. Isso ajuda, tá? Se você fizer Special, você não mata campo. Se você matar campo, você não faz Special. Então, isso ajuda. Ele fala esse lance aí de você matar um campo e não buscar com o mesmo nome. Isso pode ser bastante relevante, ok? Tinha, rolava muito de Mirror Mad, você matava o do cara e buscava o seu. Então, assim, isso pode ser relevante. E uma coisa que eu notei lá na errata também é que aqui no Assassin's Creed Dragon ele fala que você ganha mil de vida. Agora não, ele fala que você repõe ou algo assim. Agora me fugiu a tradução exata. Mas dá a entender que você não passa dos oito mil com esse novo efeito do Assassin's Creed Dragon. Eu não lembro de nenhuma carta que é assim, mas isso fica bem claro ali no novo texto do Assassin's Creed Dragon. Então, qual que é o lance? Eu acho que ele volta do banido. Eu acho que ele não deveria, talvez. Eu acho que ele é realmente problemático. Se ele volta, ele vai dar problema e ele eventualmente vai ser banido de novo. E eu acho que o TCG talvez não volte ele. Existe a possibilidade de não voltar ele e falar, não, mano, isso é problema, a gente não quer por aqui. Mas pode ser, eu acredito que ele volte justamente por coleções organizadas. Os caras, pô, esse reprint tem que sair, esse reprint vai acontecer, ele já tá numa lista da coleção. Então solta aí porque eventualmente ele vai lançar e vender. Então, pode ser que isso aconteça. Uma dessas duas linhas e eu acredito que ele volta. Assassin's Creed Dragon, vale a pena você ter em mente aí. Outra, vamos aqui de óbvio ainda, que eu já inclusive falei, é o Pot of Desires. O Pot of Desires hoje tá a 2. Eu acredito que ele vem a 3 nessa lista. E eu acho que vai ser pouquíssimo relevante, tá? Não tem porquê ele tá lá a 2. Inclusive, acredito que a Konami tá... Vai eventualmente extinguir as cartas a 2. A carta 2 é muito específica, é muito improvável que uma carta... Ah, ela só é justa a 2 e a 3 não. Então... Tiramos do caminho. Agora sim, vamos começar a falar. As primeiras cartas que eu acho que vão ser alteradas, e isso aqui é bem claro, são as cartas de Infernity. Tanto a Infernity Launcher, quanto o Archfiend aqui. Os dois estão a 1. Por que eu acho que isso vai acontecer? Porque tá vindo um booster com suporte pra Infernity. Então, normalmente, eles dão uma mexidona no deck como um todo pra vender o booster. Eu acho que o Infernity... Eu tava conversando com o Theo. E eu acredito que o Infernity tenha... tomado um bom Power Creep a ponto de testar essas coisas. O Infernity foi problemático por diversas vezes na história, e ele pode voltar a ser. Mas, de repente, eu acho que eles já estão testando há um tempinho, e eu acho que dá pra... pra botar o Infernity no jogo. Acredito que eles vão fazer isso. Há alguma... Sei lá, como é que é? Tudo a 3? Não sei. Vai 1 a 3? Eles vão colocar a carta 2? E eu tô me contradizendo? Eu confesso que eu não sei. Mas os Infernities aqui, pra mim, tá bem óbvio. Essa alteração nos Infernities. O que mais que a gente tem? A gente tem uma discussão um pouquinho mais delicada, que é o Glow Up Boob. O Glow Up... Perdão. Pode sair da lista. E isso se essa lista acontecer em breve. Porque a gente tem muita coisa de síncro rolando no jogo. Esse é o primeiro ponto. Ou melhor, muita coisa de síncro pra ser lançada no jogo. Em Photon Hypernova, a gente tem diversas estratégias de síncro. Inclusive, síncro planta. Que já é o segundo ponto. Então, a gente tem síncro planta no Photon Hypernova. Bastante coisa de síncro, caos e tal. E a gente não tem mais o... Gente, fugiu o nome. O... O... Hauke... Hauke Fireworks, né? O Hauke. É esse o nome. Tava me vindo o nome dele em japonês. E aí me confundiu todo. Mas o Hauke, tá? Que abusava do Glow Up. Então, não tendo mais o Hauke no jogo, eu acho que abre o caminho pra eles testarem o Glow Up. Voltar o Glow Up a um. Junto com outros Tunners. A gente até anotou aqui outras possibilidades de Tunners. Além do Glow Up, nós pensamos... Acho que era só no Fishborg. Mas aí o Fishborg é problemático. Mas o Glow Up pode voltar. Vamos ver se isso acontece. Outro amigo que eu acho que pode voltar é a Harpa, tá? A Harpa, ela... É outra ideia, mais ou menos, do... Aqui, do... Do Infernity, né? De um deck que já tomou bastante Power Creep. De que as coisas que estão lançando são muito melhores que as coisas dessa época. Então, talvez não seja tão problemático. Eu acho que se eles fizerem isso, é meio que um fanservice mesmo. É pra agradar a comunidade. E pode ser que isso aconteça. É... Eu acho que essa lista... Ela... Enfim... Não, 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 não... Não sei. Eu diria que ela agradaria a comunidade como um todo, mas... Não acho que vai ser o caso. A comunidade que quer criticá-los banida. É... Ou... O... Pesado da comunidade, né? É... Então, talvez não seja o caso. Isso pode vir pra amenizar? Não sei. Eu sei que eu acho que pode ser um fanservice sim na lista. A Harpa voltando. A Harpa 1, sei lá. Eu acho que seria pouco relevante. Pouquíssimo relevante pro jogo. E também vou citar... Mas essa pessoalmente eu não... Não acho que possa acontecer agora. Que é a Gazela. A Gazela também é... Fanservice total também pra agradar a comunidade. Mas eles tem um pouquinho mais de embasamento. Porque foi anunciado no Japão um booster de... De personagem do desenho, aparentemente. E que usa deck de fogo. Então, tá aí. É um booster de cards de fogo. E aí, pode ser que a Gazela saia nessa lista agora. Seja uma preparação pra esse lançamento. Mas esse lançamento vai demorar muito pra chegar. Eu acho que talvez tenha, além dessa, mais uma ou duas listas até lá. Então, eu imagino que... Perdão, outro suco no microfone. Que ainda não aconteça a Gazela. Eventualmente, talvez ainda não. E também acho que seria pouquíssimo relevante a Gazela voltar pro jogo. Ainda mais aí, dependendo do que acontecer ou não com os Ixu. Esse deck toma Shuffler e não... Não faz nada, né? Então... Tá aí. Tá aí. Essas são os cards aí pra ter em mente sobre lista, ok? Vai de você aí decidir se vale arriscar alguma coisa aqui. Pô, vou comprar um set inferno. Tipo, sei lá. Vai de você, ok? São palpites. Palpites embasados, mas palpites. Espero que você tá curtindo. Deixa o like no vídeo. A gente se vê na próxima. Tamo junto. Muito obrigado. Links na descrição. Cola na live a partir das 14 aqui no YouTube mesmo. E tamo junto. É nóis.